Cuidado que eu tô pegando fogo, vai ter que ser certeiro, hoje eu quero o bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor, chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor, a minha chata é o revêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor, a minha chata é o revêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor, é tesouro, é amor Ai, ai, vai, você me dá muito calor, a minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 vai, você me dá muito calor, a minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado